Música Só você me deu o que eu pude sentir É louco o efeito que ela tem, você poderá de mim Cada momento que a nossa história chega ao fim É onde tudo recomeça e assim Eu te espero aqui, te ter Me sentir como o céu completo e te perder É nunca ver o sol se abrir Pois o vento que te leva um dia pode te trazer pra perto Não vou viver sem te ver sorrir E a cada passo teu irei seguir A cada vez que me despeço, vejo meu chão E é tão intenso que essa abstinência causa em mim Eu só encontro a paz se você está aqui O que te ter é me sentir como o céu completo E te perder é nunca ver o sol se abrir Pois o vento que te leva um dia pode te trazer pra perto Não vou viver sem te ver sorrir E acorda do teu lado é uma tarde pra te olhar Sentir teu gosto e correr pro mar E o que há pra viver iremos permitir E ver o sol se for Tive que me perder pra encontrar o amor Depois do tempo que eu senti a dor E o que há pra viver iremos permitir Eu te espero aqui Eu te espero aqui Eu te espero aqui de ter É me sentir como o céu completo E te perder é nunca ver o sol se abrir Pois o vento que te leva um dia pode te trazer pra perto E não vou viver sem te ver sorrir Eu vou te encontrar, te roubar pra mim Tão longe de você Sei que nada vai fluir E hoje eu vou te encontrar, te roubar pra mim Pois o que há pra viver iremos permitir